Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal o Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Daqui a pouco o Glorioso entra em campo para enfrentar o Curitiba no estádio Couto Pereira pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Fogão pode entrar no G4 se vencer o jogo das 21 horas e 30 minutos. A partida é importantíssima contra o líder do campeonato, vamos entender porque o Curitiba está indo muito bem na competição. No vídeo de mais cedo eu falei como o Botafogo pode tentar vencer, atuando com muita força principalmente pelos lados do campo. Agora vamos entender o que o adversário tem de ponto forte, mas também, claro, acreditando na vitória do Glorioso. Com organização e muita disposição, muita entrega dentro de campo. Eu acredito na força da camisa do Botafogo, potencializando os jogadores que temos hoje. O Botafogo tem que buscar esta vitória, de qualquer forma, lá no sul do país. Será que teremos alguma novidade na escalação? Temos a provável escalação que saiu ontem no Fogo na Rede, com o Diego Loureiro no gol, Daniel Borges na lateral direita, Canu e Carly na zaga, aliás, Carly e Canu na zaga, o Jonathan na lateral esquerda, Barreto, Pedro Castro e Chay, Varley, Marco Antônio e Rafael Navarro. Mas eu não vou me surpreender se o técnico Enderson Moreira trocar alguma peça, fizer alguma mudança, porque é jogo de estratégia e observando dados trazidos lá pelo Fogo Stax a respeito da equipe do Curitiba, se o técnico Enderson puder fazer algo diferente, eu acredito que ele vai fazer. Vamos aguardar, daqui a pouquinho, a bola rola. Antes deste vídeo, antes dos conteúdos aqui do vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo e inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família maravilhosa, que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos aqui para o canal. Vamos passar dos 25 mil e depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você curte os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do fogão e distribui esses conteúdos para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, infelizmente, não tivemos a live pré-jogo. Por questões de horário, organização do canal, não conseguimos fazer a live pré-jogo. Entretanto, você tem três conteúdos aqui. Teve vídeo 7 horas da manhã, teve vídeo meio-dia e temos este vídeo agora para você aquecer para a partida de daqui a pouco. Eu vou trazer alguns dados importantes. Por exemplo, o Curitiba na Série B é a equipe com mais vitórias, 11 na competição, e menos derrotas, 3. Então, é uma equipe que está jogando com consistência. É uma equipe constante. É o quarto melhor ataque, com 25 gols. E a segunda melhor defesa, com 15 gols sofridos. O que isso indica? Que o Botafogo tem que ter muita atenção na zona defensiva e gosta da formação com Daniel Borges, Carly, Canu e o Jonathan e tem que ser eficaz nas chances criadas. O Botafogo na competição é o time que cria mais chances, mas tem que fazer mais gols também. Ainda desperdiça muitas oportunidades o Botafogo. Tanto frente ao goleiro, quanto na vantagem numérica, 3 contra 1, 4 contra 2. Muitas vezes o Botafogo não consegue concluir da melhor maneira. Hoje não tem margem para erro. Tem que fazer o gol, principalmente, ou melhor, os gols, principalmente porque o Curitiba tem uma das melhores defesas da competição e não deve dar muitas possibilidades ao nosso sistema ofensivo. Além disso, o Curitiba tem 79% de aproveitamento jogando em casa. São 5 vitórias e 4 empates. Então, o Coxa, em 9 partidas, tem 5 vitórias e 4 empates em casa. O Coxa também é uma equipe que faz muitos gols de fora da área. Foram 5 dos 25 marcados até aqui, 20%. E até o Fogo Estates diz aqui, é uma equipe que gosta de arriscar de fora da área para furar bloqueios. Ainda mais com o Val, o maior finalizador da equipe, 39. Com isso, o Botafogo deve proteger muito bem a parte frontal da grande área para impedir as finalizações. E aí tem um detalhe. Muita gente pode até pensar, então será que é por isso que o Engelsson vai colocar o Barreto com o Pedro Castro? Mas o Oyama também faz bem esse papel de interceptação à frente da área. O Oyama é o sexto meio campista do campeonato em números. Muito bom jogador. Para mim, tem que ser titular. E aí vamos descendo mais um pouquinho aqui. Outro ponto que o Botafogo deve ter atenção é a quantidade de gols de cabeça. Com isso, a presença de Carly é essencial. São 6 gols de cabeça dos 25 marcados pelo Coxa. 24%. E um detalhe importantíssimo. Apenas um gol marcado, oriundo de escanteio na competição. Portanto, muito cuidado com cruzamentos e faltas próximas à área. O Coxa fez 6 gols de cabeça, só um de córner. O resto é com falta perto da área ou com bola levantada com o jogo correndo mesmo. O Botafogo vai ter que pressionar muito os portadores da bola pelos lados do campo também. Com quem é glorioso e deve se preocupar individualmente? Léo Gamalho, 10 gols e uma assistência no campeonato. E marcou 50% dos gols de cabeça da equipe. Converte 23% dos chutes. Igor Paixão, 4 gols e 4 assistências. Então, são 8 participações. Já sofreu 2 pênaltis na competição. E o Vagninho, que tem 5 gols e 1 assistência. E é o segundo em chutes certos e o terceiro em dribles por jogo. Três nomes, então, que o Botafogo tem que vigiar de perto no jogo de hoje. Então, galera, o Botafogo não vai ter vida fácil. Mas quem disse que seria fácil? Eu não trouxe isso aqui para amedrontar o torcedor, para deixar o torcedor do Botafogo preocupado. Não! O torcedor do Coxa tem que estar preocupado também. É um grande jogo hoje. O Botafogo tem muitas possibilidades. E tudo isso que eu falei aqui, o Enkerson já sabe. A comissão técnica também. E certamente foi passado para os jogadores. Eu espero que o Botafogo entre extremamente concentrado em campo. Convicto do que tem que fazer. E que vença a partida. É de 4. É entrar e se consolidar. Torcer também por resultado, para no final da rodada estarmos entre os 4. Mas focar sempre no nosso. Vencer o Coritiba hoje. Descansar e ter uma semana muito tranquila. Porque o próximo jogo é só no outro sábado contra o Remo. Lá em Belém, no Pará. Então uma vitória hoje é até importante também pela questão psicológica. Tá certo, galera? Vamos juntos. Vou dar aqui agora o meu placar. Eu acredito que o Botafogo vença por 2 a 0. Gols de Xay e Rafael Navarro. No simples. No simples. Xay e Rafael Navarro. Fogão 2 a 0. Vamos torcer. Isso aqui é só um exercício de brincadeira. Para deixar o vídeo um pouquinho mais animado. Coloque aí também o seu placar com muito respeito e educação. Estamos muito juntos. Saudações albinegras. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.